Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, então iniciando mais um vídeo pro canal Mas aqui no início do vídeo eu já quero me desculpar por ontem não ter tido vídeo Mas eu estava sem internet Então perdoem aí essa blogueira que tá com problema com internet Mas que hoje a gente já tá com vídeo aqui porque já tá tudo normal, tudo nos conforme Já que no início do vídeo já vai comentando, já vai compartilhando pra nossa família crescer ainda mais E vocês me ajudarem a bater a minha meta de 150k Então conto com a colaboração de vocês, tá bom? Deixem bastante sua curtida e comentem pra gente interagir por aqui Hoje eu tirei o dia para destralhar Sim gente, irei mexer aqui no meu guarda-roupa Na verdade o destralhe é os meus artigos natalinos Vocês sabem que eu amo Natal Eu já estou me preparando pra comprar as minhas coisas natalinas desse ano Então eu preciso destralhar, tirar tudo que eu tenho pra poder ver o que eu vou usar, o que eu não vou usar O que eu vou doar, o que presta, o que não presta E eu resolvi trazer pra vocês esse tipo de conteúdo que é algo que eu nunca trouxe por aqui Eu sempre faço isso fora das câmeras, mas dessa vez eu vou trazer, vou levar vocês, né? Trazer vocês aqui pra pertinho de mim E pra poder acompanhar esse caos, gente Porque o que não falta é bagunça Então, bora! Tchau! 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 Tem essa caixa E ainda tem essa sacola Então eu vou tirar Tudo daqui de dentro Pra gente ver Tem até um pedaço da minha árvore que quebrou Pra gente conseguir ver O que eu vou aproveitar E o que não vou E é bom que eu já vejo o que eu tenho Pra podermos comprar de novo Gente, é muita coisa Então gente, é isso aqui tudo que eu tenho Na verdade Eu não sei nem por onde começar Porque aqui tem de tudo um pouco Que acabou ficando Jogado pra lá e pra cá Então eu vou Tentar separar Ao máximo Tem papai noel que eu vou ter que colar Aqui Aí eu vou tentar separar visualmente aqui Pra poder mostrar pra vocês Separei aqui De papai noel assim grande Eu tenho esse Que eu geralmente coloco ele sentado Esse aqui Que é com uma cestinha Porque eram Nesses tons aqui Que eu queria fazer o Natal Mas eu nunca consegui Porque eles são mais caros Esse que tem um pezinho aqui Pra poder ficar de pé Todos esses eu uso na decoração Esse que é pra pôr na porta E cada ano eu coloco de um jeito Às vezes na porta Às vezes não E esse aqui é meu papai noel maior Que ele também é pra colocar na porta Mas eu observei Que ele soltou Então eu vou ter que pregar o bracinho E a barba dele Porque ele vai ficar assim Porque se eu soltar Ele fica assim Então eu vou colocar aqui E aí eu tenho esses papai noels assim Que são de pendurar Mas esses papai noels Todos eles Eu irei colocar Esse ano na decoração O famoso Que faz muito sucesso por aqui É o meu jogo de banheiro Gente Isso aqui foi um recebido da New Chic Tem muito tempo Esse daqui É o que eu coloco Lá na caixa acoplada Do meu vaso sanitário Então ele fica assim Acoplado Bem bonitinho Eu vou deixar aqui do lado Passando Como é que fica lá no banheiro Aí esse eu engato na caixa acoplada E esse daqui eu enfio no vaso né No vaso sanitário Na tampa do vaso E aí no chão Eu geralmente coloco essa saia aqui Essa saia é de árvore de Natal Mas aí eu coloco lá Pra poder ficar bonitinho Esse aqui é meu kit de banheiro Que eu também irei aproveitar Essa é a saia desse ano Foi a do ano passado também Eu não sei se eu vou mudar Nesse saco aqui Até que eu dei uma organizada melhor Aqui são coisas que eu comprei no ano passado E que eu guardei tudo direitinho E que eu vou aproveitar esse ano No ano passado Eu comprei Essa arvorezinha aqui de Natal branca Que eu decorei Porque eu sempre quis ter uma árvore branca Só que hoje eu agradeço Por ter comprado só essa pequena Já tive a experiência E não coisa mais Ela fica meio amarelada com o tempo Mesmo não usando Mas eu vou usar esse ano de novo Só que ele vai ficar na minha estante No meu rack E aí geralmente eu decoro ela Com esses tons aqui Rosa, cinza e prata Nela eu penduro esses negocinhos aqui pequenininhos Aí compramos o nosso tão sonhado Presépio de resina Ele fica exatamente assim Ele foi baratinho E a gente queria um presépio enorme Mas não tem condição Então a gente comprou esse daqui E com toda certeza Esse aqui tá tudo Ai gente Eu esqueci esse quebranoses No ano passado também Esses também vão fazer parte da decoração E ele se mexe A boca Nem sabia Olha isso gente Que engraçadinho Por último Eu até mostrei pra vocês No vlog natalino De procurar achados de Natal Nós compramos esse kit De saleiro e palheteiro Só que eu usei no ano passado Eu usei no ano passado Como decoração na sala E esse ano eu vou usar na cozinha No devido lugar E vou comprar mais algumas coisas Pra colocar lá Esse é o paliteiro Que é o boneco de neve Aí dentro fica um buraquinho E esse é o saleiro Do Papai Noel Coloco o sal aqui por baixo E a embalagem aqui Nós temos esses festões Dourados Que minha árvore é sempre dourada E esse verde O verde É uma dica hein gente Serve pra poder dar volume Pra sua árvore de Natal Geralmente a nossa árvore de Natal Ela é assim ó Magrelinha né gente E aí quando você envolve ela Toda com festão verde O ideal é que vocês comprem um bem grosso Ela fica assim ó Mais gorda E aí a decoração fica mais chamativa Esse ano eu tô pretendendo não utilizar esses festões na minha árvore Nesse saco aqui nós temos bolinhas e algumas decorações natalinas Que são pra pendurar em árvore de Natal Então eu tenho boneco de neve Ó Vários formatos de boneco de neve Temos aqui reninha É Papai Noel Esses são em tecido E Papai Noel gente É o que mais eu tenho ó Eu tenho Papai Noel de corpo inteiro Eu tenho Papai Noel Esses assim de tecido O que eu não vou colocar muito esse ano São essas coisinhas assim ó Deixa eu ver se eu acho alguma aqui Ah não tem É isso aqui ó Esses presentinhos Essas coisas eu não irei colocar É uma coisa mais fofa do que a outra ó Eu sempre compro todo ano Um pouquinho de casa O Tab fala que isso aqui é meu arsenal E aí eu vou sempre É... Acumulando mais e mais E eu acho que esse ano eu só vou usar isso na decoração Eu tenho as bolas que eu ensinei de DIY no ano passado Então eu vou deixar aqui no card pra vocês irem lá ver É uma ótima opção pra vocês fazerem em casa Gastando pouco Pra poder vender Olha a mamãe Noel aí gente É... Por que eu faço esse destralhe sempre? Separo, pego as coisas? Porque dessa forma eu consigo visualizar o que eu tenho E saber utilizar Eu vou ensinar pra vocês Ao longo dessa semana Ou na semana que vem É uma guirlanda natalina Usando 100% tudo o que vocês têm em casa Então é isso que acontece Porque sempre vocês acabam comprando alguma coisa nova E deixando a outra lá guardada Então vocês às vezes podem ter uma decoração nova Utilizando as coisas que vocês já tinham E largaram de mão Aí eu já... Eu tenho aqui uma outra estrela Que foi do outro ano Que eu fiz só vermelha E essa foi a estrela que eu comprei no ano passado Que diga-se de passagem Eu acho lindo Mas não sei Acho que essa daqui eu vou mudar Aí aqui tem mais um Papai Noelzinho pra colocar na porta Eu gosto de colocar lá fora, na entrada Pra as pessoas verem que eu já estou em clima natalino Aqui são todas as minhas bolas douradas que eu tenho O que que acontece? Quando eu comprei a minha árvore de Natal Eu montei com bolas douradas E essas vermelhas com desenho Foi até Fábio que comprou E eu dei tudo pra minha mãe, gente Porque eu tava decidida que eu iria fazer só árvores douradas E todas essas bolas bonitas aqui Eu dei tudo pra minha mãe Aí sobrou acho que só essas duas Se eu não me engano Só que esse ano eu já vou mudar tudo de novo Então essas coisas aqui, ó Eu não irei utilizar Nessa caixa aqui eu tenho várias bolinhas sortidas Ó, mais enfeite Tem as bolas que eu fiz da Minnie Que também foi de Hawaii aqui pro canal E aqui eu tenho outro festão verde Que é o que eu te dei a dica pra vocês E eu tenho essa árvorezinha aqui, gente Que eu comprei com a minha mãe No desafio de decoração com 50 reais Se eu não me engano E aí eu comprei ela por... Acho que foi 3,99 E aí a gente decorou Mas essas coisas aqui, ó Eu não irei utilizar esse ano E os meus chapéuzinhos, né? Que eu sempre tenho que pôr chapéu pra decorar E eu faço sempre Papai Noel de emborrachado Olha que lindo Eu uso emborrachado, né? EVA branco com glitter Vermelho com glitter Ó, esse aqui que imita tipo pelinho E faço Se vocês quiserem que eu disponibilize esse molde Vocês podem decorar várias coisas na casa de vocês E esse é meu arsenal, gente Tenho coisas aqui Tenho bagunça aqui E aqui Mas é isso aqui tudo Que eu irei utilizar este ano, ó Nós temos um pouquinho de cato Como vocês podem observar Aqui é meu jogo de banheiro São os meus papai noéis, né? Maiores As coisas pra compor A minha arvorezinha que fica no rack E isso aqui que vai ser a decoração esse ano Com alguns papai noéis O meu presépio As minhas coisinhas do rack E as minhas bolinhas personalizadas E a minha primeira decoração de Natal Para a cozinha E agora no final Pensaram que ia acabar o vídeo? Que nada É agora que a blogueira chora Que é a hora da organização Então agora Eu vou separar aqui O que nós vamos utilizar esse ano O que nós não vamos E colocar no meu armário E separar E fazer tudo que tem que ser feito agora E vou deixar aqui no final pra vocês Vocês gostam de um vídeo de organização Então Se liga nessa organização de Natal E são concluídas com o sucesso Destralhado Destralhado, organizado Tô morta, tô suada Demorou um tempo Mas já tá separada aqui O que eu consigo utilizar Para ano que vem O que eu vou usar Esse ano E já separei numa bolsa Que tá ali no canto O que não serve para mim E o que eu irei doar E o que não dá E eu infelizmente Terei que jogar fora Agora sim Até o próximo vídeo Tchau